Um dos desafios do treinador Fernando Seabra será a gestão de elenco com a chegada dos novos reforços. Como assim, Renato? Muitos jogadores já chegam com status de titular, mas quebra um pouco a gestão do elenco se um cara, simplesmente sem fazer nada por merecer, já chega e ganha a posição titular de um jogador que tem rendido muito bem nas partidas. Como, por exemplo, o Cruzeiro contratou o Wallace Peralta e o Fernando Henrique. Como é que você simplesmente tira o Lucas Romero do meio de campo só porque chegaram grandes contratações, já que o Romero tem dado conta do recado? Como é que você tira o Anderson do gol, que tem sido um dos principais jogadores do Cruzeiro desde que o Fernando Seabra assumiu o comando? Você chega lá, coloca o Cássio, que é um cara espectacular, que é um cara que tem uma história, mas qual é o motivo de você tirar o Anderson do gol que está fazendo boas participações? O Fernando Seabra terá um grande desafio. E a galera da ISPN, o Zinho, o Pascual, ressaltou sobre este desafio que o Cruzeiro terá com os novos reforços. E a galera da Sport TV, o D'Alessandro, o Rizek, eles comentaram sobre a grande surpresa do campeonato, que é o Cruzeiro comandado dentro de campo pelo Fernando Seabra e, claro, guiado ali pelo Matheus Pereira, que é um jogador que já está sendo falado pela Seleção Brasileira. Eu prometo, se o Matheus Pereira for convocado, voltarei a acompanhar mais a Seleção. Eu vou colocar agora na tela para vocês o que a imprensa esportiva tem falado sobre isso, só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, se liga no que a galera tem falado sobre a chegada de reforços na Toca da Raposa. Ali não, ali é o que vocês estão dizendo, é chegar e entrar porque precisava, né? É que acho que são duas maneiras de olhar, né? Uma é a gente olhar as contratações em si, para avaliar jogador por jogador, e a outra é olhar o impacto das contratações para o elenco. No coletivo é o que você falou. O Cruzeiro vai se credenciar para subir bem. Não, eu acho que assim, o Botafogo, sem esses três que a gente falou, ele continua brigando pelo título. Isso. Porque sem esses três, ele está lá, com 27 pontos. Não é isso que ele tem? 30? Ganhou o último jogo, está 30. 30? Um ponto atrás do líder. Exato. Então o Botafogo ia brigar. O Palmeiras, também. O Cruzeiro, daquele time que no início do campeonato a gente tinha dúvida, eu tinha dúvida. Mudou o treinador, muda daqui, muda dali. E a gente falou que precisava de quatro reforços. Nova SAF, nova SAF. Então essa mudança da SAF, tudo bem, o Mauro Naves até elogia, eu concordo. O Ronaldo foi importante, fundamental, a SAF para ajustar. Mas a chegada da nova SAF agora é para o Cruzeiro pensar em título. Isso. Em conquistar. A gente colocou o possível Palmeiras, talvez para esse teu olhar seja interessante a gente dar uma olhada também, entender o que modifica em cima do que já tem. Tem um zagueiro também, que foi contratado, do Ceará. Mas ele não... Jonathan Jesus está ali. É ele? Pode ser. Que está ali como opção para o Ceabra? Porque a mudança é o que vocês falaram, né? São posições muito expressivas e que provavelmente quem está chegando já entra titular. Olha aí, Cássio no gol, Willian na direita, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, eu vou lembrar dele para sempre, imitando o árbitro no último jogo. João Marcelo ou Jonathan Jesus, Marlon na esquerda. Aí tem as opções, né? O Wallace e o Lucas Silva, o Matheus Henrique com o Romero e o Peralta. Matheus Pereira, acho que esse é intocável, até pelo futebol que está apresentando. Eu nem olharia para isso. Verão com o Barreal, o Caio Jorge com o Dineno, que está voltando. E o Lautaro Dias com o Arthur Gomes. Por isso que a gente falou que o Zé estava jogando sem centroavante, né? Porque ele estava machucado de dentro. E o Alexandre Matheus, né? Com o Pelaipe e com o Edu Dracena. É claro que eles também vão olhar ali para a parte de trás. De começar a buscar reforços. Para essa janela, você acha ainda? Não sei, mas assim, eu pensaria. O Marlon é bom jogador, o Willian... O Lucas falou que veio do Ceará. É, não, mas eu estou falando, os dois laterais ali, né? O Willian e o Marlon são bons jogadores. Mas você pensar assim, e o time ficar mais... O Marlon é bom jogador, mas ele vai expulso toda hora. Jogo sim, jogo não, o Marlon está expulso. Esse é um problema que ele tem que consertar. Talvez aí, jogando atrás do Matheusinho e do Wallace... Menos exposto, né? Vai ficar menos exposto. E ele gosta muito de passar. Ele bate muito bem na bola. Ele é bom jogador. Ele não pode perder a cabeça, ser expulso. Mas ele é muito bom jogador. Agora, a frente fica muito interessante, hein, gente? Do meio para a frente, você começa a olhar, você fala... Puxa vida, esse aqui não vai jogar? Fala para mim, você não vai jogar? Não, o Caio Jorge vai jogar. O Lautaro Dias joga... O Lautaro Dias já... O Arthur Gomes está jogando bem? Está jogando bem. Mas o Lautaro Dias é melhor. Ele te dá soluções melhores ofensivas. O Dineno com o Caio Jorge, eu já acho que vai ter briga penal. O Dineno, bem fisicamente, ele é bom centroavante, cara. Ele é bom centroavante. Agora, lá na frente, o Verão voltou. Será que o Verão voltou a ser aquele Verão do Palmeiras? Aquele que dribla fácil, aparece, sai do adversário, entra na área, conclui. É que é difícil a gente cravar isso, porque o Verão, ele é o Verão do Palmeiras sempre, né? Porque ele vai, bate no alto e tem uma instabilidade. Essa é a grande questão dele. Porque se ele mantiver aquela linha, essa linha que ele sabe jogar, ele é um baita jogador. Baita jogador. Ele tem que ter... O Zinho fala uma coisa que é muito verdadeira. O importante e o difícil para o jogador não é chegar no topo. É se manter. É se manter lá. Nessa linha do primeiro nível, de você ser esse jogador protagonista. E ele está sendo protagonista em quase todos os jogos do Cruzeiro. Está jogando muito bem. O Matheus Pereira, puxa vida, esse cara para mim tem que dar uma olhadinha nele para a seleção brasileira. Ele encontra soluções. É um jogador de Premier League. Vai dizer que o Paquetá não ia ter nada mesmo. Entendeu? Ele é um jogador de Premier League. O Paquetá é um jogador de Premier League? O Matheus Pereira também. Não falei nada, não falei nada. Essas coisas a gente tem que analisar. No lugar do Matheus Pereira, o Paquetá não joga. Ele ia jogar com o Matheus Pereira no Cruzeiro. Ele ia jogar de segundo volante. Ele ia brigar com esse aqui atrás e você. Agora, olha só. Tem algum time que o Paquetá chegaria, pegaria a camisa e jogaria no Brasil? Chama agora. Quem deve estar chateado é o goleiro. Não fala o Bruno. Não fala o Bruno. Quem deve estar chateado é o goleiro do Cruzeiro. Porque não dá para brigar com a grandeza do Cássio. Não tem como. O cara está bem, está bem. O Cruzeiro ganhando. O Cruzeiro deu uma reagida. E tal. Ele defendeu boas bolas até contra o Corinthians e tal. Mas tem o Cássio para entrar, né? É difícil. Agora sim. Tem que saber ter a gestão de um grupo, né? Porque o Cruzeiro subiu muito de produção e não estreou ninguém. Você também tem que saber administrar isso. Meio de jogador ali do futebol, né? Vaidade com essa galera toda chegando? Não, não é vaidade não. Assim, pô, merecimento, né? Pô, estou bem. Estou jogando bem. Vou sair por quê? Ah, só porque o cara chegou como uma contratação com nome, com investimento, mas não é dentro de campo e tem que ser conquistado isso? Então, é aí, cabe ali a gestão do elenco, não só o treinador, a diretoria, né? O coordenador técnico, o auxiliar técnico, todo mundo, né? Saber trabalhar isso. E também, assim, o campo que vai dizer, né? Porque, ah, tá bom, vai estrear, mas e se não ganhar? Quantas vezes a gente já viu também, pô, agora esse time que contratou e não encaixou o negócio, não vai, né? Então, o campo que vai dizer, os nomes estão aí, eu acho que o Cruzeiro sobe de patamar com essas contratações. É, claro, claro. Agora é o campo que vai mostrar se vai dar certo. Os três do Botafogo, dá pra ter essa dúvida também? Coloca o campinho provável aí do Botafogo. Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro era o time que a gente esperava menos no início da temporada, pelas dificuldades, enfim, pelas contratações que não vieram, até um início que se falou muito, né? Olha, o Cruzeiro precisava mudar mais o time do que ele mudou. Acho que teve um tropeço ali de gestão na hora de não escolher o Fernando Seabra pra começar o ano. Eu acho que deveria ter começado. Mas tem jogado muita bola o Cruzeiro e o Matheus Pereira, assim, é um deleite ver esse cara jogar. Esse cara tá jogando muito. Então eu colocaria o Cruzeiro como time da rodada no sentido de ser um time que a gente não estava esperando que figuraria ali, lá na parte de cima da tabela. A gente talvez imaginava que o Cruzeiro teria mais dificuldades nesse campeonato, mais de um meio de tabela ali e ele começa a incomodar lá em cima. Enfim, teve algumas derrotas fora de casa, mas em casa é absoluto e foi uma vitória, assim, um atropelo em cima do Corinthians. Eu tô com a Renata de que o Cruzeiro é a grande surpresa positiva do campeonato. Elano, o time da rodada pra você? Tudo que a Renata falou do Cruzeiro, né? Nós já falamos aqui ao longo dos programas, por mérito, né? Eu fico com o Vasco. O Vasco, por toda a grande dificuldade que vem sofrendo, nós estamos falando de dois times, o Cruzeiro e o Vasco. São dois treinadores novos com oportunidades que estão fazendo um bom trabalho. O meu time da rodada, nessa rodada, é o Vasco. Dá-lhe muito da atuação de um jogador do Cruzeiro, que é o Barreal. O meia, o Barreal. Jogou muito bem, mas a gente tem que escolher só 11. Gustavo Gomes jogou muito bem. Eu gosto do Palmeiras também. Deus, eu tô muito na dúvida entre esses dois. Acho que eu vou colocar o Estevam pelo fato de ter 17 anos, mas é impressionante o campeonato que o Matheus Pereira também faz, assim. Posso dar um argumento também a favor do Estevam. O jogo do Palmeiras foi muito mais difícil que o jogo do Cruzeiro, né? Já disputaram o craque dos meses de maio e junho, junto com o Pedro, e eu concordo com vocês. Junto com o Pedro, o Gerson, eles são hoje os jogadores que despontam como craques do campeonato. O Matheus, eu porque vivi a época do ano passado, quando ele chegou. Ele chegou fisicamente, a gente já falou dele aqui, chegou mal. O Pais Árabe chegou a desfaçar fisicamente, machucou e tal. A expectativa era muito grande. O Cruzeiro fez um esforço muito grande, só que ele tá dando conta, tá aparecendo, tá assumindo a responsabilidade e a expectativa que a torcida e o clube tem com ele e tá sendo um dos melhores jogadores. Ele teve uma questão de saúde mental também, né? Nesse período que ele tava no time. Idade, né? Tá numa idade boa, né? E sabe, tem uma outra coisa? O Brasil não produz mais jogadores com essas características do Matheus. Normalmente, o cara habilidoso vai parar na ponta, na formação, né? Que é o Estevam, assim, é o cara que vai do lado pra dentro. É o cara que fica mais num contra um. A gente não tem desenvolvido tantos meias com essa qualidade de maestro. A equipe não brasileira é o reflexo disso. Nossos principais jogadores são todos de lado de campo. Essa é uma discussão que é bom trazer aqui, porque as equipes, deixaram, muitas equipes deixaram de jogar com meia. Sim, sim. Meia clássico. Aquele meia clássico. Não só no futebol profissional, mas na formação. Sim. Então, ele já chega sem saber jogar de meia. O meia já é... Ele já é deslocado. Ele já é deslocado. Ele vai jogar pela direita. Se é destro, vai jogar pela esquerda. Se tem poder da marcação, ele já recua um pouquinho. Isso aí já tem uma extinção. Tomara que não, né? Porque continua aparecendo. Eu acho que o Estevam pode fazer essa... O Beiga. Sim. A gente tem alguns jogadores que podem fazer essa função. Mas a gente briga. Eu que fui meia e cresci jogando assim, desde a base até que eu me aposentei. A gente tem que defender isso aí, porque o cara que pensa, o cara pensante, o articulador. E eu acho que toda a equipe precisa de um cara. O Ganso. Eu vou mais além. Os volantes têm que acelerar o passe quanto mais rápido para frente. Às vezes tem a oportunidade de ter um contra-ataque e acelerar. Às vezes fica inseguro e começa a tocar para o lado e para trás. Então é isso, família. Vou me despedir agora de vocês. Desde já agradeço demais pela presença de cada um. Peço para quem não for ainda inscrito no nosso canal para se inscrever e para deixar aqui o seu gostei. Porque sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora encerro por aqui. Fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!